Pesquisa TV Atalaia, Instituto Única, mediu a satisfação dos moradores de várias cidades sergipanas em relação à qualidade das atuais administrações municipais. Hoje, vamos apresentar os números do município de Laranjeiras. 5,90% dos entrevistados classificaram a administração do prefeito Juca de Bala como péssima. 14,70% dos entrevistados classificaram como ruim. A administração regular responderam 29,40% dos entrevistados. Consideraram boa a gestão de Juca de Bala, 23,50%. Responderam que a administração do prefeito é ótima, 26,50% dos entrevistados.